O país quando ele cantava e tinha uma energia mesmo que só ele tinha. É ídolo ele, é ídolo. Na grega do Islamba, enfim, no chat, família. Esse o quê? É o na grega, é o na grega. Ah, esse, 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 esse. Ele era bravo, ele era muito bom, muito bom. Foi quem começou, Buduro? Não, mas ele tinha um grupo chamado Islambas. Ele era Hélio, Bruno King e mais outras pessoas. Ele morreu velho, velho mesmo. Morreu o ano antepassado, por doenças. O país todo parou, foi realmente uma perda círgica. Os tamanhos do Samazano Que deixamos os judíos na frente Vamos lá, né? Quando eu for pra Angola Eu vou ter que dançar com a galera lá no meio, né? Você vai, não é? Leva a JBL Você vai, você não vai ter que ir Você vai fazer isso Não, não, tô dentro já Você cria de Angola, tá? Você chegar lá Eu já quero uma camisa dessa aqui, ó Vai ter, vai ter Mas por que é um time bom? Eu sou clubista Tipo, o time que tá ganhando tudo Meu, o Petro de Luanda Esse aqui O que tem? Tá ganhando tudo? Não, o Petro Você mesmo O Petro Não é por mim, isso é do Petro Tem pessoas do Dagosto Eu respeito Mas o Petro é o maior clube de Angola Sou clubista, tá ligado, né, chat? Ah! Vocês estão ligados, né? Tem que ir Olha, outra coisa Quando você chegar na banda Faz de conta que você tá chegando em Angola Vai, fala comigo Fala, irmão Tranquilo, beleza? Fica fixe, irmão Lame olhando assim por quê? Tá tirando? Chegou aí Ui Você é de onde? Sou lá de bambu Carioca, nato Né? Vai saber bem Tá, Zé Angola Tá ouvindo, né? Cala a boca Ficha, irmão Tá maluco? Nem Tá maluco, né? Vou levar um negócio assim pra carioca Pra rirar o bandido Nem Tá maluco? Sobe assim Falando assim comigo, não Puto, tá ligado, irmão? Puto Fica metendo essa pra mim Cadê a garrafa, mano? Ficha Cadê a garrafa, meu Deus? Esse negócio Vou te partir Vou te partir Chega, cadê a garrafa? Gente Que porra é essa garrafa aqui, irmão? Pô, nem Vou te partir, hein? É o que, rapaz? É assim, Vicente Vamos te bater Vamos te partir Vamos lá, é assim Lá você chega lá Com o tênis bonito E vão falar Gostei da tua meia Se o tênis sair, tá me-meu Hã? Já Já vou de chinelo, meu Pode ser Pode ser Porque se eu sair O cara pega o meu tênis Não Tipo, ele fala o seguinte Gostei da tua meia Se o tênis sair Tá me-meu Tá sabendo? Tipo, se você tirar a meia Automaticamente vai tirar Ele tem que tirar o tênis É dele, tá meia É mais tempo Porque você é boluzé Se eu chegar lá Olha, eu vou chegar sim Faz de conta que eu cheguei É como, Mocota? Boa noite Desculpa, tô pervido Pode ser dizer que elas são Cinco para as meia-noite É, moleque Gostei do renojo Pode tirar, meu Tá tirando, cara Você é maluco? Não tem muita confusão Tô com um fato aqui Pode tirar, meu Você é maluco Esse renojo Pode tirar, meu Lá é assim Lá é assim Lá é assim Não, mas o cara Chega com a faca na moral Se você não dá É sério Tô com a faca na moral 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 De graça, de jovem, de janeiro. É o estado, de jovem, de jovem. Calma, calma, tem que mudar. Calma, muda. Vamos ensinar pra ele. Calma, calma. Manda o passinho. Manda o passinho. Já bota. Já vai, vai, Spotify. Vai, Spotify. Calma, você não tem que tentar o nosso clima aqui. Não é esse clima de Rio de Janeiro. Bota, vambora. Calma. O chat prefere o clima do Rio. Calma. O sinto que estava bem carioca aqui. Cadê? Rapaz, olha a chata. Rápido, rápido. Olha a chata. Cadê, Nenê? Ô, pivete. Que susto. Ah, que isso, Nenê? Acabou o clima, Batista. Que isso? Bota o clima. Bota o duro. Espera aí. Espera aí. Fora, Batista. Espera aí. Espera aí. Que isso, Batista? Com aquela mão. Vamos colocar. Nenê, aqui não está parecendo música angolana? Irmão, vai no YouTube. Meu Deus do céu. Caralho, quebrou o clima. Ei, meu amor. Bota MC Pipoquinha lá da Angola. MC Pipoquinha na Angola. Tem uma lá. Você falou se multiplicando? Então. Bota. Bota. Boa vida, pode. E a dança é só que, ó. Nenê, porra. O que está diferente? Bota aqui, cara. Não está diferente. Os lambas dos lambas. Obrigado, Marilson. Claro. Parou. Tá bem. Conhece, porra. Está na la mega. Bota. O Rui tem dois. Beleza. O Rui tem dois. Tá duro o Rui tem. O Rui tem. O Rui tem. Caralho, o Rui tem. Não está pagando o YouTube. Não é justo para o går, entendeu? Porque eu perturbo os outros com anúncio. Aí eu não posso ser hipócrita e cortar o anúncio Caralho, você tá vendo ali Caralho, eu tô Muito tarde, eu tô Não posso, não posso Peraí, amigo, tá começado Tá começado E aí, tá aqui no vídeo Fala, batidinha Fala, batidinha Esse cara não é um bom nome Numa casa onde falta vão Todos que não discordem Mas ninguém tem noção Que nem xibri Muitos do mar e do samba Só um breque E tá bom e gostou Tá bom e gostou Tá bom e gostou Os lábios me colocam E tá bom e gostou E aí E aí E aí E aí Aí o Batista tava ensinando pra gente Já o Kudu A dança de lá O Kudu Mantenendo Não Ele fazia um movimento E teve um cantor chamado Tomi Amado Teve um cantor chamado Tomi Amado Ele viu o movimento E gostou tanto E aí eu não falou Pô Pra fazer esse movimento com o Kuduro Tem que ter o Kuduro Mas Pra mim ser humilde Vamos colocar quem sabe dançar Que é pra realmente Vocês aprenderem Coloca no YouTube Kuduro Dança Que é pra vocês aprenderem Eu não sei Vai Então E aí 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 Aí Você não me apresentou, eu sigo ele, eu quero falar. Eu sigo, você quer ver? Eu te sigo. Eu quero um iPhone, ou dinheiro, não, esse é o que você tem. Eu quero ser, eu vejo mundo, gente, você segue o Rui? Deixa eu perguntar, você segue, não, você segue o Rui? Eu também sigo. Eu ando na rua olhando para o outro lado para ver se aquele cantinho lá. Cadê? É o Dindim ou é o... Ô Danilo, e o Fabrício, você segue? Aí, Jãozinha, ele vai sair, ele já não entrou. Não conversa não. Não conversa não. Vai, vai, sai daqui. Eu não pego o menor. Falou assim, Fabrício, na minha cidade, todo mundo falando para eu fugir, eu vou dizer que você nem quer. Você não falou isso. Não vai, hein, Fabrício. Tu vai estar no rock. O jogger, o jogger. Não, não é eu. Ele é pé. Não, o futebol americano. É, é o time lá embaixo. Tem uns 20. O que é? Não sei. Vai, se você chegar com a roupa, acaba com tudo. Sai todo mundo correndo. Mesmo embaixo, o papo, velho. Baixo. E que negócio é isso, Jãozinha? Senta aqui. Senta aqui agora. Deixa eu te dar beijo. É onde pode dar beijo aqui? Aqui no meio. Ah. Eu vou ficar bem à vontade. O cabelo do Jão é muito lisinho, mano. O Jão tem o cabelo muito liso. Gosta de mim, careca. Tu ficou bonito, mano. Tu não fica feio de adentro. Eu vi na hora que rasparam, porque agora tá com essas boas. Vem, meu amor. Vem, meu amor. Vem, meu amor. Vem, meu amor. Oh, meu Deus. Isso é corny. Chegou a promoção Tá Na Mesa de receitas Nestlé. Com Marge, Boçaí, creme de leite. Participe. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.